Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, melhor notícia para trazer alívio aí para aposentados por invalidez, que podem ter uma boa surpresa aí até 2025, né? Se não acontecer esse ano, quem sabe 2025 é muito importante essa notícia. O julgamento do STF tem potencial de trazer uma mudança significativa para milhares de segurados do INSS, principalmente aqueles que dependem da aposentadoria por capacidade total e permanente. A possibilidade do retorno de cálculo antigo para aqueles que já estavam no sistema antes da reforma, traria um alívio financeiro para muitos segurados que viram seus benefícios reduzidos nos últimos anos. Por outro lado, o impacto nas contas da Previdência seria significativo. A questão é que o STF precisa balancear justamente entre o princípio da segurança jurídica dos segurados e a sustentabilidade financeira do sistema previdenciário, que enfrenta diversas crescentes devido ao envelhecimento populacional e o aumento de número de beneficiários. A decisão final ainda não foi proferida, mas seja qual for o desfecho, é certo que ela trará consequências importantes, tanto para segurados quanto para o sistema previdenciário. Olha só como é importante, pessoal. Isso pode acontecer aí, nós já estamos terminando, né, 2024, ou logo no começo aí de 2025. Agora, fica você bem atento aqui, prestando atenção no que eu vou revelar nesse vídeo, porque é de interesse de todo mundo, tá? O processo está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que discute a possibilidade de retorno dos cálculos da aposentadoria por invalidez aos moldes anteriores da reforma da Previdência em 2019. Isso tem despertado grande atenção de segurados, advogados, especialistas da área previdenciária. Essa questão, ela pode ter impacto significativo, tanto para os beneficiários que podem ter direito a revisões mais vantajosas, quanto para o INSS, que pode enfrentar um aumento considerável nas despesas, caso o julgamento seja favorável aos segurados. A reforma da Previdência, promulgada em 2019, na Emenda Constitucional 103, ela trouxe diversas mudanças significativas nas regras de concessão de benefícios, incluindo a aposentadoria por invalidez. Antes da reforma, esse benefício, ele era destinado a segurados que eram considerados permanentemente incapacitados para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação, e tinha o seu valor calculado de maneira mais vantajosa para o segurado. Antes de 2019, a aposentadoria por invalidez era mais benéfico para o segurado. O valor do benefício correspondia a 100% da média salarial, das maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% do período contributivo. Isso significava que o INSS descartava 20% dos menores salários de contribuição de segurado, levando em conta apenas os salários mais altos para o cálculo da média. Além disso, o benefício era integral, ou seja, o segurado que se aposentava por invalidez recebia o valor total da média calculada. Esse cálculo era aplicado tanto para aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente de trabalho, quanto para doenças incapacitantes independente da sua origem, desde que fossem definitivas e impedissem o segurado de realizar qualquer atividade. Com a reforma, as regras de cálculo da aposentadoria por invalidez, hoje chamada incapacidade permanente, elas foram alteradas, tornando-se menos vantajosas. Agora, o cálculo do benefício é feito de acordo com o seguinte esquema. A aposentadoria passou a calcular 60% da média de todos os salários de contribuição, acrescido de 2% por ano de contribuição, que exceder, por exemplo, 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. Para incapacidades decorrentes de acidente de trabalho, o valor do benefício continua sendo 100% da média como era antes da reforma. Mas para os demais casos, a regra geral passou a ser a aplicação do percentual de 60%, com acréscimo por tempo de contribuição. Então, vejam bem, quando é um acidente profissional relacionado ao seu trabalho, ou uma doença contraída devido ao seu trabalho, pode ser também acidente de trajeto, tá, pessoal? Aquele que você está indo para o trabalho ou retornando para casa é considerado acidente de trabalho. É 100%, tá? Os cálculos eram como antes. O que mudou foi, por exemplo, para querer, aquela pessoa que teve um acidente ou uma doença, No caso, em casa, no dia de folga, aconteceu algo que não tem nada relacionado ao trabalho. Esses foram os mais prejudicados. Essa mudança no cálculo resultou em uma redução significativa nos valores do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, especialmente para os segurados que não atingiram anos de contribuição antes de se tornarem incapacitados. Em alguns casos, o valor passou a ser insuficiente para garantir o sustento dos segurados, gerando muitas críticas do novo modelo. O processo que está em julgamento no STF tem como foco a constitucionalidade das mudanças introduzidas pela reforma da Previdência no cálculo dessa aposentadoria. O principal argumento dos segurados que pleiteiam o retorno do cálculo antigo é a mudança das regras, que tornou injustamente baixo, afetando desproporcionalmente trabalhadores por motivos de saúde que já encontram, já se encontravam em situação de vulnerabilidade. Existem recursos, estão em análise do INSS e questionam a aplicação retroativa dessas novas regras e defende que os segurados que já estavam no sistema antes da reforma têm direito a ver as suas aposentadorias calculadas segundo as regras mais benéficas, que eram as anteriores. Então já estão defendendo isso. Por exemplo, quem entrou no sistema do regime geral de Previdência e começou a pagar a Previdência depois de 2019 entra nessa regra no caso da aposentadoria por invalidez. Agora, quem já estava no sistema antes da promulgação da reforma não pode mudar. Eu sou dessa opinião também. Eu acredito que esse deva ser o certo. Na minha humilde opinião. Além disso, a defesa argumenta que a nova regra contraria o princípio da segurança jurídica que garante a proteção de direitos adquiridos que era o que esses segurados tinham direito adquirido. Os segurados que estão buscando a revisão dos cálculos para o modelo pré-reforma na Previdência estão sempre argumentando que quando começaram a contribuir para o INSS ele fez com base na expectativa do direito. Isso significa que espera aposentar no caso por incapacidade quando precisar de um benefício das regras aplicadas sejam aquelas vingentes durante o período de contribuição. A mudança de regra no meio do caminho especialmente de forma tão abrupta como ocorreu em 2019 gera um desrespeito à segurança jurídica e ao planejamento de vida dos segurados. O trabalhador que se aposenta por invalidez geralmente se encontra em uma condição de fragilidade incapaz de garantir o próprio sustento através do trabalho. A redução do benefício deixa eles segurados em situação de vulnerabilidade financeira comprometendo o bem-estar seu e de sua família. A regra anterior mais vantajosa é considerada mais justa e protetiva para os cidadãos. A aplicação de um percentual reduzido 60% mais 2% a cada ano de contribuição extra para a incapacidade permanente é vista como uma violação da isonomia. A incapacidade para o trabalho não depende da quantidade de anos dos trabalhos mas sim de uma condição física ou mental que impede o exercício de qualquer atividade laborativa. Logo, a diferenciação de tratamento entre os trabalhadores com muitos anos de contribuição e aqueles com poucos anos no contexto de incapacidade permanente é considerado aí discriminatório. Por outro lado, o governo que defende a manutenção das novas regras o INSS defende agora o que está, o 60%. Argumenta que as mudanças foram necessárias para garantir a sustentabilidade financeira do sistema. Alguns pontos da defesa são O argumento principal é que o Brasil passa por um processo de envelhecimento populacional e com um aumento considerável no número de aposentados benefícios do INSS em comparação ao número de trabalhadores ativos que contribuem para o sistema. A reforma com as novos cálculos foi vista como medida para evitar um colapso financeiro garantindo que o sistema permaneça viável a longo prazo. Os defensores da reforma argumentam que as novas regras visam criar maior equidade entre os segurados Eles defendem que é justo que o trabalhador com mais tempo de contribuição receba benefícios maiores mesmo no caso de aposentadoria por incapacidade permanente Isso incentiva a contribuição ao longo da vida laboral e equilibra os custos do INSS A regra anterior que garantia 100% da média para todos os segurados incapacitados não fazia distinção entre aqueles com poucos anos de contribuição e os que já haviam contribuído por um longo período A reforma buscou corrigir essa desigualdade reduzindo o valor do benefício para quem contribuiu por menos tempo exceto em caso de acidente de trabalho Se o STF decidir pela inconstitucionalidade das novas regras presta bastante atenção pessoal e permitir que os segurados comecem a contribuir antes de 2019 tenham suas aposentadorias recalculadas com base nas regras anteriores olha lá o impacto financeiro sobre o INSS pode ser significativo o processo tem o potencial de gerar um grande número de revisões além de abrir precedentes para outros tipos de revisão Uma decisão favorável aos segurados que já aposentaram após 2019 tiveram seus benefícios revisados durante pente fino poderia resultar na abertura de milhares de processos de aposentadoria por incapacidade Esses segurados poderiam inclusive solicitar a revisão dos cálculos levando a um aumento considerável nos valores dos benefícios pagos e possíveis pagamentos retroativos Em muitos casos eles teriam direito a receber diferenças retroativas desde o momento em que a regra nova foi aplicada o que pode representar montantes significativos Estima-se que o número de segurados que poderiam ser impactados com essa nova decisão chega a centenas de milhares Especialmente considerando que as aposentadorias por incapacidade permanente são comuns entre os trabalhadores expostos às condições de saúde precárias ou acidentes laborais Para o INSS isso significaria um aumento de despesa na casa de bilhões de reais em revisão e pagamentos retroativos Outro impacto seria a judicialização de benefícios previdenciários Caso o STF beneficie os segurados Outros grupos impactados pelas mudanças trazidas pela reforma poderão buscar justiça no retorno das regras anteriores A judicialização é um problema crescente no sistema previdenciário E uma decisão como essa poderia agravar mais ainda a situação sobrecarregando os tribunais e o aumento de custos das demandas judiciais para o governo Olha só pessoal, eles estão preocupados porque se confirmar a inconstitucionalidade e houver reconhecido o direito para esses que aposentaram com 60% eles vão ter direito a recálculos novos valores do benefício fora o retroativo Agora veja, isso é um impacto muito grande dentro da previdência Quando vão descontar do seu salário alguma coisa, algum imposto alguém pergunta ou verifica se isso vai ser um impacto muito grande por exemplo, para você que sustenta a sua família, que paga aluguel que vai no supermercado pagar os preços absurdos que nós estamos pagando alguém faz alguma gozada, agora quando é para eles que seria benéfico ao segurado, não, aí causa um impacto muito grande Então pessoal, isso está aí, está sendo julgado pode sim ser uma notícia que vai dar uma reviravolta para os aposentados por invalidez, ou aposentado por incapacidade total e permanente e nós estamos de olho, qualquer novidade nós vamos trazer Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal eu espero que vocês tenham entendido a informação, tenham tirado dúvidas e qualquer novidade vocês podem ter certeza que eu trago em primeira mão aqui para vocês eu espero que seja uma boa notícia, que seja reconhecido que é inconstitucional e que todos os segurados que estavam nessa condição de 60% passem a receber aquilo que lhe é direito porque já era um direito adquirido, né? Tá bom, então? Se gostou do vídeo, dá um like para fortalecer o nosso trabalho se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação para você sempre estar recebendo nossos novos conteúdos aí em primeira mão, tá bom? Você, meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham já há muito tempo meu, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família eu lhes desejo em dobro eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos